Olá, meus amigos, aqui é a Clara Ondario, trazendo notícias que você não vai ver no site do Ovo Frito, nem no site dos irmãos Mario, falando de novo sobre a tentativa da Sony, que foi confirmada agora, e foi falada que a própria From Software entrou em contato com a Sony na possibilidade de comprar a Kadokawa, porque eles estão com medo de ser comprados pela Tencent. E tem esse cara aqui, o Fabio Liberty, que ele diz, Sony Japão está tentando adquirir From Software para ganhar controle sobre a Sony América. A Sony está em uma guerra civil silenciosa, a Sony América é responsável por Concordia, Horizon, Last of Us 2, Spider-Man, até mesmo a protagonista feminina de Ghost of Tsushima. Sony Japão está tentando salvar a Sony. Mas eu falei aqui e eu recebi uma resposta meio... Ah, tem gente já falando aqui, né? Sony já é dominada pela ideologia americana do Oak, é como a Disney agora, eles querem anime e mangá. E o cara falou aqui, o Fritanga, falou, o minuto que a Sony comprar a From Software vai ser disso para isso. Eu não duvido que isso aconteça, mas o objetivo da Sony não é a From Software. Gente, eu vi um monte de youtubers falando isso, inclusive youtubers da Liga da Naitola falando... Meu Deus, eles querem From Software. Não, eles não estão nem aí para a From Software. Eles querem o monopólio de anime e mangá. Eles já têm a Crunchyroll, já têm a Niplex, já têm a Fun Animation. Agora, se eles tiverem a Kadokawa, eles vão ter controle total de distribuição de anime e mangá e light novels no ocidente. Não só isso, eles podem controlar através da Kadokawa, podem controlar na fonte, censurar, etc. Aí que os animes e os mangá vão ficar desse jeito aqui. É isso que eu falo, gente. O pessoal adora tentar me provar errado e eu sempre provo certo. Vocês têm que entender, não tem esse lugar seguro, não. O pessoal que controla a agenda... Eles não estão pensando em fazer conteúdo bom e coisa... Não, eles estão pensando em monopólio. Porque aí você não vai ter opção. Essa é a coisa que você tem que entender. O objetivo da agenda não é dinheiro agora. É a longo prazo. Porque quando eles dominarem todos os setores, você não terá opção. Vai ser que nem aqui no Brasil. Entendeu? Vai ser... Imagine o Brasil com a programação TV aberta de agora e você não tem internet, nem TV a cabo, nem TV box. Você é obrigado a assistir Globo e novelas da Globo e SBT e Band o tempo todo. É isso que eles querem. Você não vai ter opção de escolha. Eles querem isso. E a gente tem que brigar em relação a isso. Como a gente briga, não só reclamando. Não adianta bancar o isentão. Não. Não tem essa. Mas isenção é aceitação. É com o dinheiro, com a carteira. Para de consumir por consumir. Entendeu? Para de comprar por comprar. Entendeu? Ouça bem o seu influencer, o seu youtuber que realmente é sincero e que não é um vendido. Falar sobre games, sobre animes, sobre mangá. Entendeu? E é como que a gente no Brasil já vem fazendo há muito tempo. Então, é uma questão de anime e mangá. E você sabe o que eu estou falando. Então, é simples assim. Para de consumir feito um macaco. Entendeu? Para de consumir feito um porco. Entendeu? Consumir sem parar. Não. Para. Para com isso. E segura o dinheiro. Segura a carteira. Que aí, eles vão sofrendo com o dinheiro. Aí, se ele sofrer com o dinheiro. Aí, eles são obrigados a voltar atrás. Entendeu? Procura conteúdos alternativos e independentes. Youtube tem muito disso. Twitch, Kik, etc. Tem muitos aí. E é isso que você vai ter que consumir. Se vocês quiserem realmente acabar com a agenda de contaminar e corromper todo tipo de propriedade intelectual e entretenimento do mundo. Porque, acredite. Agenda não é sobre entretenimento. É sobre mensagem. Por isso que nada que tenha agenda é bom. E eles vão atrás de anime e mangá. Quando eles perceberam que as pessoas que desistiram dos quadrinhos, dos filmes, das animações ocidentais. As pessoas começaram a consumir anime e mangá. Eles pensaram. Ok. Nós vamos para lá agora também. Para não deixar opção para você. Esse é o plano. Então, para de pensar que é só por causa de Dark Souls. Eles não estão nem aí para Dark Souls. Eles querem anime e mangá. Que é o único bastião ainda de entretenimento. Que entretém não contaminado pela agenda ainda. Bem, gente. Por hoje é só. E a gente se vê outro dia.